E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma atividade hoje aqui no canal. A pergunta que eu trago dessa vez é, ele ou ela vai falar comigo? É útil esse vídeo para você que está aí, de repente, esperando por alguém. E há diferentes razões pelas quais podemos esperar por alguém. Então, aqui você terá a sua possibilidade de saber se esse contato vai acontecer, se essa conversa vai acontecer agora ou não, certo? Então, vamos embaralhar para mais uma leitura. Esse vídeo eu vou tentar passar de uma forma bem rápida, tá, gente? Realmente buscando objetividade para você ter essencialmente o sim ou não, quanto à resposta para a nossa questão. E como eu sempre digo por aqui, seja o baralho cigano ou o tarô, não vai passar uma resposta definitiva, é o reflexo do momento e das possibilidades do agora. Então, por que eu falo isso? Porque, de repente, se a sua leitura for negativa, mostrando que esse contato não vai acontecer agora, que não adianta você esperar muito, não significa que nunca vai acontecer, tá? Significa que o momento não é favorável. Então, isso te ajuda também a não ficar só vivendo em torno disso, tá? E a gente faz sempre aqui os nossos acompanhamentos, né? Exatamente para que você tenha a possibilidade de ver como é que as coisas estão caminhando, onde pode haver uma dificuldade, quando a coisa fica mais fácil, né? Proporciona mais abertura. Então, vamos lá, ó. Cartas na esquerda e na direita. Na esquerda, você tem uma turmalina negra. E na direita, você tem uma jade. Você vai escolher as suas cartas para ganhar a sua leitura, a qual eu vou tentar fazer de forma bem objetiva nesse vídeo. Combinado? Enquanto você está escolhendo, eu deixo o pedido para inscrição no canal. Sempre faço isso porque é muito importante, é uma ajuda bem grande da sua parte, para que essas mensagens possam atingir mais pessoas, né? Assim como você sentiu o que precisava da resposta a essa questão e veio aqui acompanhar, pode ter mais alguém que precisa também, né? E ao se inscrever, ao entrar para a nossa turma, ativar as notificações aí, além de você sempre receber as atualizações de conteúdo do canal, você facilita para que isso chegue a mais pessoas, tá? Então, eu conto com a sua inscrição. E vamos nessa, gente. Já falei aqui sobre a inscrição no canal, acho que você conseguiu escolher as suas cartas. Então, a gente começa, dessa vez, pela direita. Tirei daqui a jade, então. Você que escolheu na esquerda com a turmalina, vai aguardar só um momentinho. Vamos ver para quem escolheu na direita o que aparece aqui, ó. Cavaleiro, trevo e âncora. Então, nós temos aí um sim, tá? Ele ou ela vai falar com você, tá? A possibilidade para essa conversa acontecer, para essa procura acontecer, é muito grande, porque nós temos a movimentação do cavaleiro, né? Alguém que se encoraja, alguém que se movimenta na sua direção. Nós temos o trevo, que traz uma boa energia para a questão, traz uma boa sorte, né? De repente, até favorece justamente essa busca do cavaleiro aqui, para esse contato com você, para essa pessoa poder falar com você, tá? E nós temos a âncora, que traz segurança, que traz estabilidade, né? Então, para a gente poder entender, né? Se há um movimento possível da pessoa que faz parte aí dos seus pensamentos em relação a você, nós temos aqui, né? Uma combinação de cartas que mostra que sim, que há esse movimento, que é uma pessoa que se sente confiável, confiante, perdão, segura, né? Tem uma energia boa justamente para poder agir, para não se omitir agora, né? Para não se distanciar, tá? Então, é alguém que vem ao seu encontro. Então, essa conversa que, de repente, você está aguardando, tem muito aí para poder acontecer, tá? É muito difícil a gente afirmar as coisas também numa leitura de cartas. Olha, vai acontecer 100%, né? Se não for assim, você nunca mais assiste esse canal, tá? Não é assim, tá? Não é radical. Mas é para você entender quais são as suas possibilidades. E aqui eu quero dizer que são muito grandes de essa conversa que você está aguardando poder acontecer, poder rolar para ele ou ela te procurar, né? Então, é isso, gente. Na direita, deu tudo certo aqui na leitura. Vamos olhar na esquerda agora. Tirando a turmalina, para você que escolheu aqui, temos o navio, o jardim e o caixão. Aqui, principalmente essa carta do caixão, dificulta um pouco as coisas nesse momento, tá? O que a gente tem? De repente, a carta do jardim até trazendo o que seria um contato. Fala um pouco sobre oportunidade de convivência, portanto, de aproximação. Mas a gente percebe isso de uma forma lenta, tá? Com essa carta do navio ao lado. Então, e o caixão, principalmente, que está aí trazendo uma falta de conexão entre você e essa pessoa agora, né? No que diz respeito, pelo menos, a ela te procurar. Ela ou ele, né? Me refiro a outra pessoa. Com a energia apropriada para falar com você, para entrar em contato, para uma conversa que você está desejando acontecer, poder acontecer. Nós vemos agora que falta a energia necessária para isso, tá? Então, nós temos, né? Essa atitude, essa procura, uma conversa, como algo muito possível com essas cartas, para quem escolheu na direita, certo? Aqui, sim, nós temos uma conexão muito forte para tudo poder dar certo, conforme as suas expectativas. E aqui, a gente tem um adiamento, porque está faltando, tá? A conexão agora, nós temos uma lentidão aí. Aí, como eu falei no começo, não significa que nunca vai acontecer, que ele ou ela nunca vai falar com você, tá? Levando em consideração a ideia de que o baralho sempre nos reflete o agora, o que a gente pode aguardar de acordo com a energia presente, então, essa energia não se apresentou para acontecer com essas cartas. Significa que você precisa cuidar das suas expectativas, não viver só em torno disso, dessa expectativa, tá? E tocar a sua vida. De repente, a gente volta com essa questão em breve, e aí, a situação já é mais favorável a você. Já dá para aguardar, né? Com mais facilidade por esse acontecimento. Certo, gente? Então, passamos o nosso vídeo e está respondida a questão. Ele ou ela vai falar comigo? Vamos resumir. Aqui sim, aqui não, tá? Então, é isso. Agradeço pela sua presença. Desejo uma excelente noite, uma excelente semana. E nos vemos no próximo encontro por aqui. Um abraço a todos.